Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximena e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, vocês estão me pedindo muito. Depois que eu lavei as roupinhas da Baby, né, eu falei que eu ia mostrar a cômoda pra vocês, guardar roupa, tudo. Enfim, vou fazer um tourzinho aqui pra vocês pela cômoda da Baby e o jeitinho que eu organizei. Pra quem não sabe, eu já tô tendo dores, já tô no oitavo mês. Estou de 31 semanas e 4 dias, né, que é considerado o oitavo mês pela tabelinha do meu médico. E comecinho, né, do oitavo mês. E eu já tô sentindo muita dor. Como eu tenho abdominoplastia, pode ser que a Baby venha um pouquinho antes do tempo, né. Então já vou deixar tudo arrumado pra ela poder chegar. Caso ela venha antes, a gente vai estar com tudo pronto e preparado pra ela. Eu ainda não fiz as malinhas maternidade, mas depois desse vídeo, vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser as malinhas da maternidade. Eu costumo fazer com 32 semanas. Do Brian eu fiz com 32, do Rafa eu fiz com 32. Só que do Rafa, gente, o Brian nasceu de 38 semanas. O Rafa nasceu de 40 semanas. Eu fiz e fiquei muito ansiosa. Muito ansiosa. Mas como eu vi vários relatos de mamães pós-abdominoplastia, né, e elas falam, elas contam, relatam que pra elas o bebê veio antes, né, antes das 40. Que não chega até 40, né. Muito raro uma mãe de abdominoplastia chegar até 40, porque o bebê mesmo, por ter pouco espaço, ele entende que já não é mais hora dele ficar ali. Então o trabalho de parto adianta. Enfim, fiquei preocupada, mas tô tranquila. Tudo nas mãos de Deus e vou mostrar pra vocês como que tá a organização aqui. Olha só, meus amores, essa é a cômoda da Jade, tá? Eu comprei ela no aplicativo da Americanas. Ela chegou perfeita, tá? Chegou, a gente só precisou contratar alguém pra montar, que foi o montador. Ele veio, montou e ela é linda, gente. Linda, 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 ó. Vou começar pela prateleira aqui de cima, ó. Essa prateleira aqui eu comprei pelo Mercado Livre, tá? E chegou bem rapidinho também. Se eu não me engano, eu paguei 80 reais nela. É uma prateleira de colocar porta-fralda aqui. Porém, como eu vou deixar a fralda na gaveta, eu quis colocar esses cabides e quero colocar dois vestidinhos pra fazer parte da decoração do quarto, tá vendo, ó? Vai ficar dois vestidinhos. Esse quadrinho aqui, ó, comprei na feira da Bebê Gestante, que eu mandei colocar uma vezinha da Jade. É esse aqui também, esse nome Jadezinha, a Gabi que deu lá da Feira da Bebê Gestante também, ó. Ele escolheu as cores rosa e cinza, colocou o nome dela. E vai ficar assim, gente. Só falta pôr dois vestidinhos ali pra fazer parte da decoração. É trocador e kit higiene. E, gente, eu quis fazer da mesma cor praticamente, tá vendo, ó? Que combinou bastante com a parede, tipo um rosinha queimado. Eu amo essa cor. E aí eu escolhi, né, por esse kit higiene que vem a garrafa térmica pra pôr água quente. Porque como é menina, né, a limpeza do bebê é mais... Né, é mais difícil limpar, então tem que ter um cuidado maior. Os meninos eu limpei com lencinho, mas ela eu vou querer limpar com algodão. Aí coloquei o algodão aqui, ó. Algodão quadradinho, esses de disquinho, sabe? Mais quadradinho. Aí coloquei cotonetezinho aqui. Esse cotonetezinho aqui é aquele... Aquela de bebê mesmo, sabe? Aí dá tanto pra limpar o umbigo quanto o ouvido. Coloquei alguns aqui. E aqui é pra quando eu for limpar o bumbum dela. Bota água aqui, ó. Tá vendo? Quentinha. Enfim, passa o algodão e passa nela. O trocador eu comprei pelo Mercado Livre também. Chegou bem rapidinho. Ele é todo plastificado, olha, de pano dentro. Mas tem o plástico pra não sujar. Ele é bem grandão. E dá os nozinhos aqui. Tá vendo, ó? E aí a parte de trocar ficou assim. O plástico é amassadinho, mas é assim mesmo, tá, gente? A cômoda, eu escolhi uma cômoda, se eu não me engano, ela tem um metro e trinta, se eu não me engano, a cômoda de lado assim. O Rafa, ele teve uma cômoda muito pequenininha. Era só as gavetas da cômoda. Não tinha a portinha, era só as gavetas. Então cabia certinho o trocador e não cabia mais nada. E eu queria deixar o trocador com o kit higiene dela, né? Então eu quis uma cômoda maior, até pra caber as coisinhas dela mais à vontade. Ó, essa cômoda lá tem os pezinhos, tá vendo? De retrô, é muito bonitinha. E tem três gavetas, a última é mais profunda, ó. Vou mostrar agora como que tá a organização da primeira gaveta. Olha só, gente. A primeira gaveta, eu comprei esses potinhos aqui também no Mercado Livre, tá? Pela internet, chegou rapidinho. Comprei, vieram dez. Dois grandes e quatro desses daqui. Tem mais dois guardados, se eu não me engano. Essa primeira caixinha, eu decidi colocar chupeta, tá? Ó, chupeta, 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 chupeta. Essa daqui é linda, com o namizinho dela, gente, olha. Que gracinha. Aí aqui tem prendedor de chupeta e prendedor de chupeta também. Essa daqui vai ser a primeira que ela vai usar. Essa da Vente e essa da Cuca, né? Essas daqui. Que são as chupetas anticólica, que faz o bebê não confundir o peito da mãe, né? Não fazer confusão de bico. E essas daqui, quando ela chegar um pouquinho maiorzinha, ó. Apesar de ser pra recém-nascido, né? Enfim, umas pra usar em casa, assim, pra sair, foi o jeito que eu gostei. Eu achei que ela tem bastante chupeta, tá? Essa daqui eu amo, gente, da mãe, ó. I love daddy, I love mommy. Amo mamãe, amo papai, muito fofo. Aí vamos lá, próxima caixinha. Essa caixinha aqui, eu decidi deixar as coisinhas de remédio dela, ó. As coisinhas, né, pra medir a febre, ó, termômetro. Acabou que tudo saiu verdinho, né, dessas coisas. Comprei tudo separado, né, esse kitzinho veio tudo junto, mas esse e esse foram separados. Aí eu comprei um termômetro comum mesmo. É um sugador de nariz, né, sugador nasal. É dosador pra remédio, né, colherzinha, a seringa. É, isso aqui é uma pepita, não sei como que fala, mas eu sei que pipeta, uma coisa assim. Isso aqui é tudo pra dar remédio pro bebê, que facilita. Aqui ficaram as coisinhas de cabelo dela, né, cabelunha. Deixei aqui também esse alimentador, né, esse aqui vai usar só quando eu tiver seis meses mesmo. Quando eu for começar a dar frutinha, sabe? Eu usei com o Rafa. Muitas mamães falam que, ai, Japa, não é bom, dá. Mas eu acho que a gente sabe, né, o que é melhor pros nossos filhos. E eu vou dar, porque eu usei com o Rafa e deu super certo, ele gostou muito. E aí, ó, os pentinhos, olha, que lindo. Tudo com o nomezinho dela, perfeito. Eu vou deixar tudo aqui nessa caixinha. Aqui deixei um lencinho recém-nascido, né, que é da Huggies. Esse daqui, ele é algodão e água, né, então eu vou levar um pra maternidade. Vou deixar um aqui na cômoda pra trocar ela, ó. Como eu tô com o trocador aqui, fica mais fácil pra trocar ela, né. Às vezes o algodão não resolve. Eu nunca limpei bebê com algodão. Então, no desespero, tem um lencinho aqui. Deixei essa parte pra fraldas, ó. Gente, olha o tamanho dessa fralda. Olha isso. Olha o tamaninho. É que no vídeo parece que é grande, mas é tão pequenininha. Aí eu usei pros meninos essa Pampers de primeira, sabe? Com o Rafa eu uso outra fralda, que eu gosto muito. Mas como ainda não chegou a RN, eu decidi comprar dois pacotinhos da Pampers mesmo pra garantir, né, que eu já encomendei da outra fralda. Mas pra garantir, deixei essas daqui da Pampers, né, já num cantinho próprio pra fralda. Então, ó, pegou a fralda, trocou o bebê aqui e tá tudo certo. E aqui deixei uns... Umas miniaturas desse Mamãe Bebê, que é hidratante, sabonete líquido. Uma colôniazinha da Hugs, que é muito gostosa. Deixei as pomadas também, ó. Essas duas de Zitin, que são bem boas, né. Cheguei a usar com o Rafa e eu gostei bastante. Tem essa A mais D também, que ela é gringa. Essa daqui pra recém-nascido, que eu vou levar pra maternidade. Bepantol. Enfim, são essas, pomadinhas. E essa caixinha aqui que eu não falei dela, né, esqueci de falar dela. Tá o primeiro sabonetinho que a Jade vai usar, ó, que é de recém-nascido. Sabonete líquido da cabeça aos pés. Tem o hidratante corporal, ó. Não sei se eu vou usar recém-nascido, mas eu já vou deixar aqui na cômoda, né. E tem o olhinho de massagem, gente. Ó, o olhinho Johnson's. De massagem pra hora do sono. Eu lembro quando eu fazia a massagem no Rafa com o olhinho. Ele dormia tranquilo. Tranquilo. O Brian também fiz bastante massaginha com o olhinho, gente. Ele dormia bem tranquilo. E aí ficou assim a organização da primeira gaveta. O que vocês acharam? Bora pra segunda agora, ó. Olha só, gente, a visão da segunda gaveta. Aqui eu deixei as coisinhas que a gente mais usa no bebê, no dia a dia. Na minha experiência de mãe, eu usei muito bode. Muito, muito bode. Então, deixei aqui, ó. Essas daqui, ó. São todas as P's, as RNs, né. Os bodezinhos RNs. Manga curta. Aqui são todos os bodezinhos P's, né. Manga curta. E aqui são P's e RNs manga comprida. Então, essas são de mangas compridas. E essas duas de manga curta. Olha, a organização eu gostei muito, gente, muito. Se eu soubesse, eu tinha comprado quando eu tive o Rafa. Porque eu gostei muito da organização, assim, com coméia, ó. Isso aqui se chama coméia, tá vendo, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês verem melhor. Olha. É um plastiquinho que já vem com as divisórias. E você só passa a roupinha e encaixa cada um em um buraquinho que fica assim, ó. Perfeito, bem organizadinho, tá vendo? Aí das caixinhas, ó, igual essas daqui que eu falei que sobrou, coloquei uma aqui, ó. Deixei meinhas, ó. Meinhas rosas, meinhas cinzas. Eu comprei praticamente tudo igual. E aqui deixei algumas mais diferentizinhas, ó. E aqui algumas também de sapatinho, ó. São meinhas, tudo meinha. E aqui todas as luvinhas, já estão... Tá tudo passado e dobrado, gente. Tudo lavado e passado aqui. Agora pra última gaveta, lá embaixo, ó. Essa gaveta aqui, eu deixei as calças, ó. Essas daqui são P's e R&s, né? Essas daqui, ó, primeira coluna. E aqui tem MG, tá? Calça não tem muito, porque acho que calça acaba nem usando tanto, né? Bora que usa mais. Então, tem bastante, ó. Todas as P's e R&s são essas. Tem mais ainda do que eu deveria ter comprado. E já tem M e uma G, se eu não me engano. E aqui bermudinhas, gente, ó. Tem algumas bermudinhas dela. Tudo passadinho também e dobradinho. Enfim, ficou assim a última gaveta. Bom, gente, por último agora, vou mostrar pra vocês o que tem na portinha. Essa poltrona aqui, ela vai sair daqui, tá? Eu comprei uma outra, bem mais confortável pra poder amamentar. E quando ela chegar, essa daqui eu vou tirar daqui. Ó, vamos ver o que tem na portinha. Olha só. Eu fiz um mini estoquinho de produto de higiene. Não quis comprar muita coisa, porque... Porque acaba vencendo, né? Então, acho besteira estocar. A gente tem mercado perto, tem farmácia perto. Então, não tem necessidade. Então, eu comprei, ó. Dois pacotes de fralda RN, que eu falei. Um eu já abri pra pôr aqui na gaveta, ó. Um já tá abertinho, né? Esse aqui eu vou levar pra maternidade. Tem alguns lencinhos umedecidos aqui atrás. Ó, dois da Pampers e mais um da Hugs recém-nascido. Tem um xampuzão da Hugs. Um xampuzinho da Pompom e um condicionador da Pompom. Ah, e aqui é algodão, ó. Que eu coloquei um pouquinho aqui. E ficou o resto aqui. Os cotonetes que não coube lá. Deixei aqui, ó. Na caixinha mesmo. E aqui são alguns soquinhos organizadores, ó. Que provavelmente eu vou pôr na minha mala. Né? Da mamãe. E aqui as coméias que sobraram. Né? Eu organizei as roupinhas da Jade. Cumpri um pacote, né? Um kit com 10 também coméias. Sobraram essas três aqui. Ainda vou ver onde eu vou organizar elas. Olha só, gente. Não vou mostrar muito o quarto pra não dar spoiler. Mas a parte da cômoda ficou assim. Olha que linda. Ficou assim. Esse quadrinho vai pra maternidade também, tá bom? Vai ficar na porta da maternidade. Ficou assim, ó. Eu achei uma graça. O que vocês acharam? E o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da organização da mamãe. Próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aqui, mostrando todo o guarda-roupa com detalhes pra vocês, tá? Todas as coisinhas que a Jade tem. E o outro já vai ser a mala maternidade. Então fiquem ligadinhos que essa semana vai ter muito, muito vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, vai me ajudar muito, tá? Ainda falta eu comprar algumas coisinhas pra cômoda, tipo álcool 70, que eu vou deixar aqui, ó. Aqui fora também. Falta comprar algumas pouquinhas coisinhas. Se eu esqueci de alguma coisa, gente, me lembrem aqui nos comentários, tá bom? Me ajuda com a diquinha de mamãe de vocês, que dica, gente, nunca é demais. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo e tchau.